Brota Tchuca Boyzinho, o rei da bregadeira E o milhão Brota Tchuca que mais tarde tem maldade Chama amiga que gosta de sacanagem Brota Tchuca, você e sua amiguinha Vai gerar menagem, só tacada na tchequinha Taco na tchequinha Taco na tchequinha Taco na tchequinha Em você e sua amiguinha Taco na tchequinha Taco na tchequinha Taco na tchequinha Em você e sua amiguinha Taco na tchequinha Taco na tchequinha Em você e sua amiguinha Taco na tchequinha Taco na tchequinha Toco na tiaquinha, em você e sua amiguinha Boyzinho, o vinho da fregadeira E o milhão Brota tchuga que mais tarde tem maldade Chama amiga que gosta de sua cantagem Brota tchuga, você e sua amiguinha Vai gerar menagem, solta cada uma tiaquinha Toco na tiaquinha, em você e sua amiguinha Toco na tiaquinha, em você e sua amiguinha Toco na tiaquinha, em você e sua amiguinha Baco na tiaquinha, em você e sua amiguinha Puxa a bregadeira do momento é dançamento Vai aqui, vai aqui, vai aqui, vai aqui Toco na tiaquinha, em você e sua amiguinha